E fala galera, aqui é a Alvene e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo vou mostrar pra vocês o novo evento de agosto galera, o novo cubo mágico também, o novo diamante royale, tem muita coisa nesse vídeo, então não sai desse vídeo sem terminar de assistir aqui e não esquece de deixar o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo se você quiser e ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo e agora sim vamos pro vídeo. E desculpa galera, eu não trazi vídeo ontem tá, então tem muita coisa hoje acumulada né, me desculpa mesmo não trazer né, então as coisas que tinham ontem eu vou mostrar rapidinho que talvez vocês já assistiram em outro canal né, mas primeiro começando com o pacote vermelho carmesim que chegou agora no cubo mágico, olha que legal essa skin, aqui já tinha chegado né, como vocês sabem o pacote azul ártico e sim, amanhã vai chegar no Brasil porque o Brasil é um dos servidores que tá atualizando corretamente agora de novo tá, ele tá, ele, a própria Garena falou assim, que eles vão tá seguindo os outros servidores corretamente, é claro tem servidor que ainda não atualizou, que tem servidor que ainda tá aqui, por aqui, sabe, que nem o Brasil quando não atualizava, mas o Brasil agora tá atualizando e tá já aqui no, no, no pacote azul ártico né, e agora sim vai chegar o vermelho carmesim que é a marionete feminina e é muito legal, essa skin mesmo, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham dessa skin, eu gosto muito dessa skin também, os dois marionete é muito legal, e, mas agora sim, vou mostrar uma nova caixa aqui também, que ela tem o carro esportivo galera, é, tem o carro esportivo e os outros veículos, é muito legal essa caixa, vou mostrar rapidinho porque ontem eu acho que vocês viram essa caixa né, teve canais que mostraram, e ela tem, tem as skins de todos os veículos, tem do carro esportivo, que é o luz estelar, tem o do Jeep, que é o Jeep dourado, tem do, do, do anfíbio né, anfíbio o nome dele, que é High Bondash, acho que é isso, também tem do Tuk Tuk, que é luz das terras invernais, e também tem da moto, que é moto relâmpago, muito legal também, todas essas skins, tem de todos os carros aqui, mas galera, tem um evento aqui de agosto, que chegou, é, tá, chegou, já chegou em dois, dois, acho que foi dois, é, dois servidores, bom, eu acho que já tinha chegado antes aqui na Tailândia, e hoje chegou também lá no, de Latam, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês também, deixa eu só mostrar onde que tá, é, mas nesse aqui só tem essa, essa aqui ó, que é o pacote, é, parte misteriosa, na verdade, que você troca pelaquela caixa, que o nome é caixa aleatória, que é daquele veículo como, daqueles veículos como vocês viram, que o nome é parte misteriosa, aí vocês tem que completar missões diárias pra conseguir, é, completar ele, né, acaba dia 8 de agosto, 8 de agosto não, 6 de agosto, e começou no dia 31, esse aqui, mas no servidor de Latam começou hoje, e eu vou mostrar como que ele é aqui pra vocês, e agora sim galera, eu vou mostrar aqui, tô no servidor de Latam, que é aquele da América do Sul, espanhol, né, então eu vou mostrar agora aqui pra vocês, é, eu não lembro onde tava o mercado não, o, o evento, mas tá por aqui, sim, aqui ó, já começou só aqui com uma recarga, é, recarga a gosto brilhante, que é o nome do evento, tá galera, então, é, vou entrar na recarga, não é só a recarga, tá, mas tem aqui na recarga, bom, essas, essas duas skins aqui, skin, né, banner e foto de perfil, tem no diamante royale, só que aqui tá como recompensa de recarga, e esse paraquedas eu acho que ainda não tem no Brasil, tá galera, e aqui tá, parte misteriosa de novo aqui, deixa eu ver onde que tava, aonde que você ganha de graça, esses daqui, tá, é aqui embaixo, tá aqui ó, deixa eu ver, aqui é a recarga, e aqui é como, aqui é de ganhar, bom, aí tem aqui, eu acho que é fazer login, porque eu consegui, só entrei no jogo e ganhei, aí vocês conseguem algumas coisas fazendo login, vocês não, eles no caso, e aqui tem também missões diárias, que acaba dia 7 do 8, começou 1, dia 1, que foi hoje mesmo, e aí tá aqui, 45 minutos, jogue 60 minutos, e jogue também 90 minutos, então, aí você, e também tem recarga diária, que você pode recarregar todo dia e conseguir, até o dia, deixa eu ver, ah tá, essa recarga aqui acaba dia 1 mesmo, porque começou hoje, aí depois amanhã começa outra, amanhã começa outra, então é do dia 1 a dia 7 também, então ganharia 7 emblemas do deserto, e também parte misteriosa, 10 partes misteriosas, bom, aí aqui também é, aí, deixa eu ver onde que tava, aqui ó, aqui também é desafios, tá, desafios na verdade, diários também, provavelmente, né, e aqui é por, por, por jogar, então é, foi, era, são, essas daqui são as coisas que tem nesse evento, por enquanto, né, por enquanto é a recarga, e as coisas que tem no evento, lembrando que o passe de elite atualizou hoje mesmo, tá, se você não viu o passe de elite, você vê aí, e, ah, lembrando do trailerzinho, lembra aquelas asas deltas que eu falei, então, tava nesse trailer aqui, mas, só quero mostrar aqui mesmo o trailer pra vocês, que é esse daqui, o trailer do passe de elite, então, talvez tenha o tema deserto a próxima atualização, que é mais ou menos pro dia 15, que eu trago aqui pra vocês mais novidades, se tiver mais alguma coisa. Bom, aqui no servidor de Singapura não tem muita coisa, só tem mesmo esse evento aqui de se inscrever no canal deles lá, aí com 5 mil inscritos, é, ganha ticket do Arma Royale, 10 mil inscritos, é, o passe de elite, né, o emblema do passe de elite, e 15 mil inscritos, é, diamante, é, ganha ticket do diamante royale, então não é muita coisa interessante, tá, escrito Garena Free Fire Malásia, mas o meu servidor aqui é de Singapura, tá bom, galera? E agora a próxima novidade. Agora eu tô aqui, é, aqui mesmo numa imagem, tá, lembrando que é o Free Fire News.com, tá, o site que vazou esse, é, essa skin, tá, o nome é Pacote Ritmo Perfeito, galera, esse sim é o Diamante Royale, vocês sabem que tá lá na capa, é, na capa não, né, é, na capa sim, é, não é capa, é tela de carregamento do jogo, tem as duas skins, o DJ Maluco e o Ritmo Perfeito, e tudo indica sim que vai ser o próximo Diamante Royale, não liga aqui, tá, que aqui tá 15 diamantes e 300 de ouro, mas é, ele só colocou na loja mesmo, tá, mas é o que tava dentro dos arquivos do jogo, tá, galera? Então, é, é, é um pacote épico também, épico não, é épico que fala, né, de raridade roxa, né, é, é, e eu sei, tenho certeza que vai ser porque o pacote inteiro é lendário, tá vendo? Vocês tão vendo que o pacote inteiro é lendário, só que aí, quando ele é separado, ele fica na raridade roxa, tá, então teve gente falando que não ia ser da última vez que eu mostrei essa skin, eu mostrei já faz quase um mês, eu acho que eu, eu mostrei essa skin aqui no meu canal, né, que eu vazei aqui, e teve gente falando que não ia ser porque a raridade é roxa, mas não, porque é lendário mesmo o pacote, só que é roxa mesmo a, o, as, as skins mesmo, como vocês podem na tela ver, o pacote DJ Maluco tá na raridade roxa também e tá no Diamante Royale, então, é, esse sim é o Diamante Royale, tem um cabelo, como vocês tão vendo ali atrás tem um cabelo grande, como vocês tão vendo, e é, é, é igualzinho lá o que tá lá na tela de carregamento mesmo, então, eu acho que eu vou ficando por aqui, e esse foi mesmo o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, e eu não sei se eu mostrei tudo que tinha pra mostrar, mas se tiver mais alguma coisa, eu trago um vídeo hoje ou amanhã, então não esquece de ativar o sino de notificações, que eu tô trazendo vídeos todos os dias, foi até também, deixei um dia pra não postar vídeo, porque o YouTube, ele, ele é assim, ele às vezes fica doido de não recomendar, não recomendar os vídeos, não recomendar, não notificar, não fazer nada, e aí acaba que, aí o rendimento aqui do canal acaba, então, eu tô tipo, dei até um tempinho assim, mas espero que vocês tenham, não tenham ficado tristes, tá, mas foi esse mesmo vídeo, e tchau galera, até o próximo vídeo.